Música Tá pensando em vir para o salão? Salão das duas horas, 2015 Sucesso, enxuto, mas cheio de novidades Nós da Motociclismo, como não poderia deixar de ser Escolhemos 10 motos 10 motos que se você vier no salão Você tem que ver mesmo Não saia do salão sem ver BMW G310 Uma BMW pequena, monocilíndrica Para competir no mercado acirradíssimo aqui no Brasil A Ducati mostrou a Scrambler A Scrambler tá chegando Precinho 36,900 Vale a pena Faltava o preço da Scrambler Vai ver a Scrambler de perto A Indian mostrou a Scolch Essa Scolch por 49,900 Outra moto que vai fazer muito sucesso Harley Davidson tem uma elétrica Lembra da elétrica que você viu na revista? Tá aqui, vem ver a Livewire da Harley Davidson Uma Harley Davidson elétrica Vale a pena A Yamaha mostrou a MT-09 Tracer E mostrou a N-MAX 160 Um scooter Pequeno, baixo Para competir no mercado O que mais cresce hoje no Brasil Honda A Honda nós elegemos duas motos CB Twister Uma 250 que entra no lugar da CB300R E um scooter novo O SH300 Que vai chegar agora logo em 2016 Kawasaki Vem ver a H2R Não é H2 É H2R Vem ver Passa a transição da Kawasaki E olha a H2R Com carinho E no stand da Suzuki GSX-S E GSX-S 1000F Uma naked E uma concarenagem completa Vem conferir Essas são as 10 motos eleitas pela motocicleta Vem conferir E agora